Não tem mais, se a luta é grande, nosso Deus é bem maior No mar da vida Ele não te deixa só Use a fé e siga em frente, confiando no Senhor Não tem mais, toda batalha Ele vence por você Se Ele ordena o inferno tem que obedecer Toda muralha que impede a sua vida, Ele vai derrubar Não tem mais, se a luta é grande, nosso Deus é bem maior No mar da vida Ele não te deixa só Use a fé e siga em frente, confiando no Senhor Não tem mais, toda batalha Ele vence por você Se Ele ordena o inferno tem que obedecer Toda muralha que impede a sua vida, Ele vai derrubar Nosso Deus tem que obedecer